Olha, vamos fazer o que? Vamos chamar a Internacional Marítima, Travessias, né não? Você vê aí, 40 anos, a nossa, 40 anos, cadê? Ah, nossa pioneira e líder, né não? E o Grã-Hotel São Luís, eu quero abraçar meu amigo Cristiano, né não? Operação de Rebocadores, que legal! Olha o outro aí, ó, Hospital São Domingo, 12º Congresso Norte-Nordec de Nutrição Parenteral e Enteral, viu? Doutor Hélio, doutor Hélio, a nossa equipe poderá cobrir este evento lá no Piauí, depende de, eu sei que você tem uma boa vontade muito grande, né? Abraçar o meu amigo Antônio da Via Açaí, que tá ligado conosco, com a minha amiga Virna, ô Virna! Olha, hoje você pode se dirigir lá no Marcos Center, você chega no Marcos Center, encontra o que? Via Açaí, ó! Mostra aí pra você ver o Via Açaí, ó! Açaí no almoço, muita gente tá degustando o açaí, porque o açaí faz bem com pêssego, com chantilly, com morango, vários tipos de vitamina e ele tem a produção, Antônio! E está abrindo franquias, se você quer ser um franqueado, né? Você pode, quem sabe, visitar Via Açaí lá no Marcos Center, né não? Tem mais, o que você quer agora? Você quer o que que você quer? Diga aí o que você quer, vamos lá! Você quer o que, rapaz? Qual é o que você quer? Olha, o professor Tome o Kikuchi, de 90 anos, presta bem atenção pra essa matéria aqui, é uma lenda viva da macrobiótica no Brasil, seu restaurante, o Satori, serve apenas refeições baseadas no regime alimentar, que enfatiza a importância dos cereais integrais, legumes e leguminosas, bombando para o maneirão, para o Brasil e para o mundo, Zé Silvio, na TV inteirinho pra você ver, joga no ar, vamos lá! Já há quase 58 anos vivendo aqui, praticamente brasileiro, já aprendi esse ensinamento da macrobiótica 23 anos na idade, Entra, indo jovem, aprendi a equilibrar pela comida, equilíbrio bom, equilíbrio saudável, desequilíbrio doença, né, porque matéria prima do sangue entra pela boca, cada bocado comigo determina cada gota do sangue. Câncer não é novidade, muita pessoa me procura, cancerosa. Câncer não é problema, ninguém morre com câncer, ninguém morre com doença, morre com tratamento. O senhor tá dizendo aí que a medicina tá falida? Falida! Por quê? Porque sou sintomática, momentânea, pariativa, complicada, agravanta. Sou remédio, cirurgião, sou sintomática, não resolvi nada. Tudo por uma origem de sangue. Algumas pessoas descobrem no Satori pela via mais difícil, que é a doença. Esse foi o meu caso. Eu descobri porque eu tive um diagnóstico de câncer. Eu tô com a doença controlada, o que é a coisa melhor que se tem, né. Na verdade, quando eu diagnostiquei o câncer de mama, eu não sabia, mas eu já tinha um outro câncer de tireoide junto aos 33 anos e eu fiquei muito assustada, assim, na época, né. E a macrobiótica me ajudou a realinhar tudo isso daí. Eu atribuo a minha cura muito à macrobiótica, não só. Eu considero que a alimentação é fundamental, mas quando você diagnostica uma doença já em estágio, desenvolvimento, é preciso vários fatores pra lidar com isso. Não fazemos propaganda. É própria constatação. A pessoa vem, come, fala, vou trazer um amigo. Tem gente que liga, quer fazer um anúncio, essas coisas, a gente não faz anúncio nenhum, né. Tem gente que posta coisas na internet errôneas, né. Coloca um valor aqui, não é praticado aqui e tal. Mas, assim, é toda pessoa, que um quer ajudar o amigo. Aqui, restaurante não é comercial, restaurante escola aqui. Todo dia, tem aluno, aprender aqui. Compreparar, praticar, né. Não é tanto só teoria, tem que caprichar. Aprender, preparar comida com gostosa, né. Comida comercial, comida familiar. Dança assim, ó. Dança aí em Pedreira, na TV Ouro Vivo, na Trisidera do Vale. Eita, dança em Presidente Dutra, dança em Barra do Corda, dança em Central do Maranhão, dança em Açailândia, Imperatriz. Eita, Difusora que vai longe. Barreirinha, Chapadinha, Bacabal. São Luiz Gonzaga do Maranhão, rapaz de Itapecuru, Vagem Grande. Eita que vai longe a Difusora. Ó, quem é essa daí, quem é essa aí, quem é essa aí, quem é essa aí, quem é essa aí, como é que é? Assistindo sua programação, de onde é? Ah, olha a família todinha assistindo, ó. Todo mundo deitadinho de férias. O que eu disse aí, vai chegar, é muito aí deitado assim, arriado no sofá. É muito legal, não é não, cara? Ó, olha a chapa, olha, Campo Velho de Chapadinha, deve ser... Sabe onde é isso aí? Lá no interior de Chapadinha, nos povoados. Olha aí, Francine, toda inteirinha, né? Eita, Xuxinha. Vamos lá, ó. Chegou a hora de dar uma super dica pra você que tá construindo e pra você que também. Trabalha com ferro, alumínio e inox, sabia? Aço Maranhão está abrindo uma unidade no Anjo da Guarda, aliás, já está aberta. E ela vai lhe dar mais comodidade a você que mora e trabalha na região de Itaquibacanga. Pois só na Aço Maranhão você encontra o melhor em chapas, pés, estrelistas e sapatas. Tudo já aponta para a sua obra. E ainda, toda a linha de alumínio e inox, tubos e forro de PVC. A maior variedade de produtos do mercado com artigos certificados que garantem qualidade e segurança para a sua obra com entrega em todo o Maranhão. Sua maior empreta do mercado pode também oferecer os melhores preços e a melhor forma de pagamento. Além das lojas na Avenida Guajajara, Furquinha e Maiobão, Agora você conta com uma loja bem pertinho de você no Anjo da Guarda. Aí na Avenida dos Portugueses, como eu falei. Bem ao lado do Hospital da Mulher. Não é de hoje que a Aço Maranhão faz a diferença? A informação é no 321-614-00. Quem tem mais? Lá vem mais. Olha, de onde é essa daí? De onde é? Olha, olha. Dez anos, é? Olha a Tâmela, dez aninhos. O nosso público, pelo Ibope, viu? Vai muito da criança e do adolescente, né? Essa gente é que assiste mais do Zé Cirilo. Como todas as pessoas de todas as idades. Nosso programa pega da classe A a Z. Vai lá no Ibope que tu vê. Eita coisa linda, menino. Olha.